Jornal da Manhã vamos trabalhar meu filho. Comando geral FM o dia. Olha são sete horas um minuto em Teresina já estamos no ar no seu canal vinte e três ponto um na Soul JTV com comando geral na edição de hoje seis de julho de dois mil e vinte e dois e o comando geral já está no ar. Bom dia Chico Gomes. Bom dia Cláudio, bom dia Tássio, bom dia a nossa equipe, bom dia a você de casa que nos acompanha nesse exato momento pela sua FM o dia noventa e dois vírgula sete, pela sua o dia TV nos canais vinte e dois, vinte e três ponto um, vinte e três ponto dois, bom dia a todos. Vamos trabalhar, vamos aí Tássio Cruz, bom dia. Bom dia Cláudio, bom dia Chico, bom dia a todos que nos acompanham essa quarta-feira. Vamos para os principais destaques do seu comando geral de hoje. Comando geral FM o dia. Olha, no programa de hoje você confere entrevista no estúdio com a deputada estadual pelo PV Tereza Brito, que vai nos atualizar sobre as articulações durante a pré-campanha se deve participar da convenção do partido com o PT e também do projeto de sua autoria em relação a lei do parto humanizado. No comando geral de hoje, ah, você vai conferir, a academia popular do bairro Bela Vista está totalmente sucateada e oferece riscos à população. E ainda no comando geral, liderança comunitária do Buenos Aires sinaliza por conta própria o asfaltamento da rua Neibalman. Isso e muito mais você confere no comando geral que está apenas começando. Comando geral FM o dia. Sete horas três minutos em Teresina. O oferecimento dos produtos GF oito do grupo Franli. Pancadão GD Son, Lim Magnas, Dourados, restaurantes, você está acompanhando a partir de agora o seu comando geral com Cláudio Alencar, Tarsio Cruz e Chico Gomes e vamos para os principais destaques do seu jornal O Dia. No seu jornal O Dia de hoje você confere investigação. Delegada diz que mãe não abandonou o bebê que morreu em hospital. Você está acompanhando, você confere tudo isso e muito mais no seu jornal O Dia. Olha, com redução do ICMS litro de gasolina pode chegar a seis ponto vinte no Piauí. Olha rapaz. Segundo o presidente do sindicato dos donos de postos combustíveis do Piauí, sim de postos, a adequação a legislação federal reflete em uma redução de cerca de zero ponto oitenta por litro da gasolina. Mas de acordo com a Secretaria de Fazenda, a redução não será imediata, só será possível definir um prazo do novo valor para o consumidor a partir da publicação da decisão da governadora Regina Souza no Diário Oficial do Estado. No jornal O Dia de hoje, o UFIP vai racionar a energia. CMT aprova a redução de abono. Agenda, Lula visita Teresina em agosto. Penitenciária de Floriano vai transferir presos. Liminar, negada. Antônio José Lira continua na Câmara. Espaço do leitor. Assinaturas, vinte e um zero seis nove nove quatro quatro. Atendimento, vinte e um zero seis nove nove zero zero. Classificados, vinte e um zero seis nove nove dezenove. Redação, vinte e um zero seis noventa e nove vinte e quatro. Jornal Dia, líder em credibilidade, você já encontra o seu Jornal Dia em todas as bancas e gazeteiros espalhado por toda capital e por todo o território Piau e esse. Eu tô falando de quem Chico Gomes? Ele líder em credibilidade há setenta e um anos. Jornal O Dia. Mundo Geral FM O Dia. Vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa boa e é disso que o Comando Geral tem pra você todas as manhãs. Cadê o GD som? Esse é o melhor. É o papo. Vamos falar. GD som. Fala aí Chico Gomes. Opa, GD som é a maior e melhor estrutura reggae de todo o estado do Piauí e Maranhão. Se você quer fazer o aniversário da sua cidade, aniversário do seu clube, festejo, festividade em geral, com certeza você tem que levar o GD som até a sua cidade. Nós temos eh um palco, gerador, dois DJs, nós temos toda uma estrutura pra fazer o melhor evento da sua cidade. Com certeza é com o pancadão GD som. Vamos aí papoca aí no ar o vídeo do GD som, Fabrício da Viola. O pancadão GD som é a maior estrutura reggae do Piauí. Ganhou espaço no mundo da música e hoje é referência na região e estados vizinhos. O nome gerado pela nação rasta virou atração nos grandes eventos. Por isso, é chamado pancadão GD som. Contamos com painéis de LED, uma mega iluminação de última geração e gerador de energia. Contrate agora mesmo e faça seu evento grandioso. Oitenta e seis, nove, oitenta e oito, quarenta e cinco, vinte e dois, setenta e um, nove, noventa e oito, zero cinco, dezenove, cinquenta e três e nove, noventa e quatro, zero um, oitenta, dezessete. Pancadão GD som, a maior estrutura reggae do Piauí. Olha, são sete horas e mais sete minutos em Terezina. Comando geral, FM o dia. Moradores do bairro Bela Vista, na zona sul de Terezina, denunciam o sucateamento de academia popular e mostra os riscos quem a quem usa os equipamentos. Matéria no ar. De três anos, mete a mão aqui, descuidamente ela vai correr, vai rasgar a mão, vem aqui ó. Rasga o pulso e vai dar prejuízo pra todo mundo. Principalmente pros pais. Pois eu vim aqui só pra mim. Taca a cara, vem aqui com a mão, olha. Taca a cara com a mão. Isso aqui vai dar prejuízo. São arte, pode comer. Pra criança, pra criança, pra criança, quando crescer, vai ter um travo e um e uma cicatriz. Vai ser difícil de curar, mas isso aqui mais amolado. Isso aqui tem que tirar é útil. Nunca uma bomba. Eu tô vendo a situação aí, porque alguém já tinha me falado, entendeu? Quando eu tava fazendo isso aqui, quem ajeitava isso aqui era eu, entendeu? Eu levava pra fazer, mas já desse jeito aqui, do jeito que tá, aqui só mesmo o poder público tem que tomar providência disso aí, ó. Tem que tomar providência mesmo agora, olha. Isso aqui, só por causa de chave. Chave. Isso aqui ninguém vai vender. Chave que tem espaço da igreja. Chave que tem que isso aqui. Tá um acidente. Esse acidente tá constante. Eu sei que ninguém cortou alguém. Quem me cortou foi eu também, ó. Vem aqui, ó. Eu sei. Nem é perigoso mesmo, mas tá perigoso mesmo. E pior que não tem nenhuma assistência, ninguém nem fazia assistência de sair, viu? Eu duvidei esse pé não tava solto. E uma velha caindo com a velha, quase quebra a perna da velha. Aham. Esse aqui tava solto. Tava não, tá? Outro acidente. Eu sei. Pô, botar uma, botar uma, pagar dinheiro pra, pra todo mundo, vir lazer e botar uma bomba dinamite, armada, pra ter acidente. Comando geral, FM o dia. Olha, saiu uma academia. E, pelo que eu vi, a pessoa que tava filmando o Tasso, disse que ele que dava manutenção. É. Essas academias, Cláudio, elas são, é, um foco de muito problema na nossa cidade. Normalmente, elas são montadas com, é, licitações bem altas, com preços bem acima do mercado e, depois de montadas, não se tem manutenção nenhuma do poder público. Então, o local que deveria ser pra trazer saúde pra população, bem-estar, né? Tá levando o risco, como a gente viu aí, é, principalmente pra idosos e crianças, que normalmente frequentam essas academias. Então, fico alerta, principalmente pra Saad Sul, né? É, do nosso superintendente Juca Alves, né? Pra dar uma olhada lá nessa academia do Bela Vista e, principalmente, pra secretaria também, né? De, de, de saúde. Esporte de lazer. Esporte de ACML, né? Do Berger. É, porque um espaço que deveria ser pra levar saúde, tá levando risco e ali, ali é gravíssimo, porque se cortam dedos, se se machuca ali, a contusão é grave. Então, é, fica aí o alerta pra que essas academias, elas muitas vezes são colocadas em espaço e manutenção nenhuma se tem e, e, é, é, como eu disse, normalmente com licitações com sobrepreço, bem acima do mercado, essas academias e o Conselho, é, é, estadual de educação física até alerta. Eu acompanhava outro dia uma entrevista do presidente do conselho, porque essas academias, muitas vezes, não tem acompanhamento do profissional de educação física, nenhum. Ou seja, então, é um motivo de muita atenção e muita alerta a todos, o que deveria ser pra benefício, pro bem-estar da população, tá levando risco à saúde. Chico Gomes, olha, é melhor, é, prevenir do que remediar. O ouvinte aí disse que ele é quem cuidava. Isso. Ele é quem fazia a manutenção, mas quando tava um problema inicial, ele ia lá e sanava o problema. Do jeito que tá aí, é algo que não foi cuidado e agora vai ter que remediar como? Substituindo, que é mais caro. Aham. Os vereadores, que na sua grande maioria, é quem disputa acirradamente pra poder indicar, pra poder, é, colocar essas academias em alguns espaços, eles deveriam fazer a mesma briga, a mesma luta que eles fazem pra indicar, pra poder fazer a manutenção, pra poder tá lá e cuidar e saber, é, fiscalizar, ó, tá sendo bem cuidado, tá sendo bem administrado, tá sendo mantido todo um cuidado com esses equipamentos públicos, que é dinheiro meu, seu, de você que comprou um bombom, já tá, é, pagando imposto e esse imposto tem que ser revestido em benefício pra sociedade, você vê o dinheiro público sendo jogado no ralo dessa forma, é muito triste. Comando geral, FM o dia. Entramos em contato com a Secretaria Municipal do Esporte Lácio Semel, informando o reclame da população da área, mas não fomos respondido. O espaço segue aberto para maiores esclarecimentos. Sempre assim, né, Chão? Sempre. Exatamente. Desse jeito, dessa maneira, eu sei que eu tô aí por. É, isso que é desse jeito, é dessa forma, dessa maneira. É. Mas assim, gente, não custa nada, não custa nada, mediante uma situação dessa aí, o poder público lhe dar uma satisfação, não pra nós, como eu sempre digo, não pro comando geral, não pro Cláudio, não pro, pro Tássio, nem pra mim, Chico Gomes, mas pra população. A satisfação que eles devem é para o povo, afinal de conta, do povo e para o povo e tudo em pro do povo, que é o povo que mantém toda essa estrutura. É verdade, é verdade. Tá aí o nosso alerta aí, ter cuidado nessas academias que estão enferrujadas. Muito cuidado. Muito cuidado. Olha só ali, Tássio e Cláudio, meu amigo, ali é o seguinte, enferrujado daquele jeito ali, se alguém se ferir ali, o risco de atacar um tétano é eminente, meu amigo. Eminente. Aquele ferrugem ali, meu amigo. Ali só Deus. Só Deus. Que não escapa nem a alma, viu? Você tá falando bonito, como é a palavra aí? Rapaz, só Deus. Eminente, né? Tétano, mando geral. FM o dia. Moço, bom dia. Tássio Cruz, o seu bom dia. Bom dia, Chico. Bom dia a todos. E um grande abraço especial, Chico. Há uma pessoa muito especial que tá nos acompanhando hoje, a Dona Antônia, que nos ajuda lá em casa fazendo café, no dia a dia, tá nos acompanhando em casa. Dona Antônia! Grande abraço pra Dona Antônia. Você que faz o café desse rapaz? Isso. Grande abraço pra ela. Que é, pode falar, gente. Faz o feijão tropeiro, que a Geise gosta. De vez em quando a gente traz umas coxinhas pra redação. Esse menino é fraco, não. Culpa da Dona Antônia. Um grande abraço pra ela que tá nos acompanhando lá em casa. Quando tiver essas coxinhas, lembra o Cláudio Alencado, Chico Holmes, aqui no comando. É porque quando eu chego já acabou o comando geral, entendeu? Aí, tá certo. Chico! Opa, um bom dia especial pra o meu amigo, o senhor Antônio Bispo, o Natal, lá na Vila Irmandu, se acompanhando a nossa programação. Um bom dia especial pra todos ali também, da grande Cerâmica Si, o Osvaldo, a Franciene, a Dona Francisca, a Sandra, nos acompanhando. Um abraço, um bom dia especial a todos vocês e a todos que acompanham diariamente esse programa que é um estouro de audiência. Alô pra o povo do tipo, espírita umbandista unidos da fé, mestre Antônio Curralinhos. Um abraço. Um abraço pra todos. Um abraço pra o povo de Curralinhos. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Comando Geral, FM o dia. Rapaz, aí da Marciel mandou uma mensagem, mas apagou. Vamos ao telefone. Bom dia. Vamos ao telefone. Quem fala? Bom dia, Carlos Alencar. Bom dia. Bom dia, senhor Francisco. Bom dia. Bom dia, senhor Francisco. Bom dia, Tárcio. Bom dia, Chico João. Bom dia, Carlos Alencar. Bom dia. Oi. Eu queria tecer uma reclamação aqui a respeito dos povos de gasolina, né? E é o seguinte, esse decreto presidencial já faz alguns dias, né? Então o estado do Piauí foi o último a aderir. E aqui uma crítica, o governo do estado do Piauí, uma crítica construtiva, certo? Porque é o seguinte, eu acho que a governadora, como ela foi a última a seguir a determinação do governo federal, o decreto do governo federal, tinha que ser de imediato. Aqui tem porto de gasolina vendendo o S10 ainda R$ 8,00. Então o seguinte, o absurdo é uma cidade que não tem lei, entendeu? E não justifica a governadora dizer que o decreto é só depois de não sei quanto dia que vai ter esse benefício, porque a gente está sendo assaltado nos portos de combustível, que é um preço absurdo. Já que tem a lei de algum dia que faz quase um mês que tem o decreto do governo federal. E se a lei é federal, tem que ser cumprido. Verdade. Muito obrigado. Por nada. Explicando rapidamente, Chico, para o senhor Francisco e para todos, ontem, né, a governadora se reuniu com a equipe financeira, com a Cefaz, com a Procuradoria Geral do Estado, e decidiram, Chico, adequar a lei federal 194, que foi aprovada na Câmara e foi sancionada pelo presidente. Existe, Cláudio, uma instabilidade jurídica contra essa lei. Inclusive, os governadores questionam a matéria no STF, porque o STF entende que a esfera federal, que a Câmara e o Senado, não podem legislar sobre tributos que são estaduais. Então, o ICMS é estadual, existe uma instabilidade jurídica, os governadores acionaram no STF e aguardam a posição do STF. Até lá, a governadora decidiu acatar uma legislação federal, até por uma questão jurídica, só que essa decisão ainda não foi publicada no Diário Oficial do Estado. Eu olhava aqui mais cedo o Diário Oficial, não tem nada a respeito dessa lei, ela só passa a valer, de fato, no Piauí, quando for publicado o Diário Oficial do Estado, que vai reduzir de 31% para 18% o ICMS, não só sobre a gasolina, sobre o diesel, sobre telefonia, sobre internet, sobre uma série de coisas. Então, a partir do momento que ela é publicada no Diário Oficial, ela passa a valer em todo o Estado. E aí existe um outro trâmite, Chico, que é até chegar no posto de gasolina. Verdade. Porque o posto de gasolina, quando tem gasolina em estoque, quando tem combustível em estoque, ele vai segurar e vender ao preço que ele comprou. Ou seja, existe também esse trâmite, após a publicação, os postos de gasolina se adequarem também. Então, a gente aguarda, primeiro, a publicação dessa decisão no Diário Oficial e depois a economia chegar nos postos de gasolina. E se não chegar, fiscalização... É, aí o Ministério Público, o PROCON, vai bater nos postos de gasolina para verificar a situação. Mas a situação de momento é essa. O governo do Estado está se adequando à norma federal e estamos aguardando a publicação no Diário Oficial, como o nome diz, é diário. O de ontem não saiu, que é publicado ao final do dia. Vamos aguardar que seja publicado no Di, hoje, que sai amanhã. Chega o Doni. Agora, Cláudio, brevemente aqui, só falar algo que tem que ser bem avaliado, essa questão da fiscalização. Porque a toda vez que se anuncia um reajuste sobre os combustíveis, os donos de postos se aproveitam e pegam o estoque que já é anterior e passam a vender no novo preço. Então, assim, na hora que for publicado no Diário Oficial essa situação aí, tem que se fiscalizar para que não faça aquela questão do cara vender além do estoque, dizendo não, é o estoque anterior. Tem que ser feita essa fiscalização. Tem um vídeo, Cláudio, no Instagram do Portal Dia, quem quiser acompanhar, onde o secretário de fazenda explica quando deve chegar na bomba. E ele explica todos esses trâmites aí para ficar bem claro. Mas vamos aguardar. Caso saia uma decisão do STF contrária à Lei 194 Federal, a indicação é que os estados devem mudar também a sua normativa. Olha, vamos ao povo, vamos ao povo, ao povo! Oi, bom dia! Bom dia! Equipe Neto do Frango na Brasa, Endemervalobão ligadinhos! Um abraço! A equipe do Neto do Frango na Brasa, Endemervalobão. Olha quem mandou, quem mandou uma mensagem! Bom dia para esse time maravilhoso da FM, o dia do Comando Geral. Hoje estou aí ouvindo a voz do meu parceiro do Dia News, Tassi Cruz. Que bom! É muita informação. E é uma alegria que se espalha logo no início do dia para todo mundo, né? Papoca, minha filha! Parabéns aí pelo programa, firme e forte. Muito bom aí o tema que vocês abordaram, porque essas academias, o objetivo delas é atingir a camada da população que não pode pagar, né, gente? Que tem que ter uma academia digna, né? Não está pagando, entre aspas, né? Porque a gente sabe que, por meio dos impostos, todos esses benefícios, ou que seriam benefícios para a população, são pagos, sim. Então, que elas tenham uma manutenção maior e melhor, né? Afinal, é para oferecer saúde, né? Saúde e um pouco de lazer também, né? Um horário de relax para as pessoas, para essa população. Enfim, espero que as providências sejam tomadas. Sucesso, hein? Grande abraço, Cláudio, para a Lei de Lilás, Edna Maciel. Grande abraço para ela. Volta a fita. Repita. Grande abraço para a nossa Lei de Lilás, Edna Maciel. Um abração, que a gente está todo dia no Dia News, a 1h10. Agora, só dizer aqui... É uma lilás mesmo. Gente fina. Agora, só dizer aqui a Edna, que no dia que ela quiser vir, participar aqui, dessa bancada, nós estaremos de braços abertos para recebê-la, tá bom, Ed? Um abraço para você. E também um abraço para a mamãezinha da Edna Maciel, a Dona Marília. Ah, Dona Marília. Um abraço, Dona Marília. Um beijo. Dona Marília. Forte abraço. Comando Geral está no ar. Comando Geral. FM o dia. Morador da Vila Risoleta Neves, bairro Água Mineral, denuncia a galeria aberta na rua Amintas Floriano. Confira, meu filho. Toda essa comunidade aqui da Vila Risoleta. Gente, a gente está aqui na rua Amintas Florianos com a padrinha enchente aqui na Vila Risoleta. A gente vem cobrar aqui das autoridades competentes, principalmente das palmeiras metais que moram aqui, que se encontram aqui, que foram eleitos pelos moradores daqui e até agora não tomaram nenhuma atitude. Venha mostrar aqui o descaso que está acontecendo aqui no bairro Risoleta Neves. Olha. Olha essa galeria aqui, olha. Essa galeria aqui está rirando, ó. Já teve acidente aqui, tá bom? Desses a Deus, não foi coisa grave, mas poderia ser. E ela está chegando até aqui, ó. Pelo que os moradores estão falando, ela vai tomar aquela posição ali, gente. Tá, porque a conversão fica escura. Então, autoridade. Vocês, na hora de pegar o voto da gente, é fácil, né? Receber, a gente vota. Pois, toma de conta aqui, ó, da Vila Risoleta. Foi uma das primeiras... Primeiro bairro aqui de Terezinha, aqui da área da Terezinha Norte, que foi asfaltada, mas depois relaxaram. Aí o Comando Geral está aí na frente aqui para fazer essa matéria, tá bom? Com certeza ela vai ser exibida hoje ainda. e não esqueça, tá? Porque em quatro, quatro anos, vocês precisam de vocês, da gente, tá? Do voto da gente. Se vocês não for amigo da gente, a gente não pode ser amigo de vocês, tá? Comando Geral 92,7. Diretamente para o Comando Geral. Comando Geral, FM O Dia. Meu amigo, aí tem um vereador aí. Tem, hein? Valdemir Vigílio. Atenção, vereador aí. Ele mora bem perto dessa rua. Bem perto desse buraco. Atenção, vereador que mora na região, que é da região. Olha, na realidade, quem é eleito, que mora em uma determinada região, tem que fazer uma atuação mais... Ainda mais efetiva. Mais efetiva, mais cariosa para a sua região, sobretudo para o seu bairro. Agora, mais uma vez, Claudio, dizer que é melhor prevenir do que remediar. O ouvinte aí, ele tá denunciando que se continuar do jeito que tá aí, vai corroendo ali por baixo, a corrosão, vai acabar rompendo a via por toda, a rua. Então, com certeza, uma equipe lá da Saad, da Saad Norte, pode estar indo lá pra ver como pode impedir o avanço dessa situação pra poder ser até mais econômico para o município, para o erário público. Então, atenção, Saad Norte, pelo amor de Deus, vamos procurar... E ali tem um risco, Chico, que é, principalmente motociclistas, em período de chuva, ali a tendência é que, com muita chuva, que se cria uma enxurrada muito forte ali pra dentro. A região da Rua Mintas, ali eu conheço, fica próxima ao Rio Potia, dá uma quadra do Rio Potia ali. Então, muito alerta, porque a queda de moto vai gerar um prejuízo maior. E a via que está indo embora. Está indo embora. Digo mais, se a vizinhança não colocar um palco, não é... Pra poder sinalizar... Não, aí, meu amigo, velho. Aí o cara vai... O chão... Além da moto, Cláudio, é um risco de uma criança cair ali, de uma pessoa com deficiência, uma pessoa que... É um cadeirante... Um próprio automóvel ali. Um próprio automóvel. E aí, meu amigo, rompei de vez ali o prejuízo. Porque, assim, na realidade, quando há um prejuízo desse, era pra o cidadão ser ressacido. Mas, meu amigo, velho... Cláudio, se você que Deus o livre, você cair ali, no seu carrinho velho... Não tem outra pessoa pra você... Logo eu. Estou dando um exemplo... Pra você ser ressacido, meu amigo, porque é confusão, Cláudio. Confusão. O cara bota o Cláudio dentro do buraco. Tem outra pessoa não, meu filho. O Fabrício, por exemplo, com a Hilux dele, Fabrício. A Superintendência das Ações Administrativas da Centralizada Norte tomou ciência da problemática da rua citada no vídeo e respondeu que, em breve, nos daria um posicionamento sobre o caso. Bom, vamos falar aí do Dourados Restaurante. O Fabrício da Viola, tu vai ou não vai pra lá? Vai? Com certeza. Não, o Fabrício vai. Vai ou não vai? Vai não. Ele não vai não. Vamos lá, papoca aí, papoca, meu filho. Olha o restaurante Dourado, Dourados Restaurante. Papoca aí, Chico. Você foi lá. Você comprovou do cardápio, meu filho. Dourados Restaurante, com certeza, a melhor opção. O melhor cardápio da Zona Norte é lá no Dourados Restaurante, ali na Praça do Marquês, em frente ao Banco do Brasil. Ambiente agradabilíssimo, climatizado, o atendimento de excelência. Então, meu amigo velho, qualquer evento que você quiser comemorar o aniversário do seu filho, o seu aniversário de casamento, quer pedir a sua namorada em casamento, olha, vá lá, vá lá, reserve o espaço lá e faça lá esse momento maravilhoso na sua vida no Dourados Restaurante, ali no Marquês, na Praça do Marquês, em frente ao Banco do Brasil. Vá lá, que o Tasso também vai, a Geice, o Fabrício, o Ed. Quer dizer que o Tasso não traz nada pra nós, e não tem que levar ele pra lá pro Dourados. Rapaz, ele sempre tá indo lá, ele é cliente, o Tasso é cliente do Dourados Restaurante, ele é cliente. Sentir o gostinho daquele frango desossado, aquele filé ao molho madeira do almoço do Dourados, uma delícia, um abraço a todos. Todas as bebidas que você quiser degustar, tem lá, tem vinho, tem uísque, tem cerveja, vá lá, que tem o melhor cardápio da cidade. Ah, tá certo. Olha, são 7 horas mais 28 minutos em Teresina, mas vamos a um breve, intervalo comercial. Nós retornaremos com o Comando Geral com muita informação, a notícia certa na hora exata. Papoca aí, meu filho, a gente volta já já. Muito bem, estamos de volta no seu Comando Geral até as 8 horas da manhã, Chico Gomes. Manda um abraço aí para o Joãozinho da Vajota, rapaz. É. Jota, da cidade de Monsenhor Gil. Um abraço para você. 7 horas 32 minutos em Teresina. Olha, nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 da sua UGTV, afiliada à RedeTV no estado do Piauí, pelo 23.2, pela sua UGFM, 92.7, pelo aplicativo Rádios Net e para o portal odia.com para o mundo inteiro. Um grande abraço para uma figura maravilhosa, show de bola, Geice Produtora. Ah, gente fina, gente fina. Rapaz, gente fina. Qualquer dia desse nós vamos exibir aqui um... Está devendo um lanche. Está devendo um lanche? Tá. Meu amigo, se falar em Nescau aqui nessa TV, tem gente que sai aqui despencando. Vamos lá, você no telefone, bom dia. Bom dia, sou eu de novo, meu amigo. Quem fala? Matias. 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 Diga, Matias. Oi. Agora eu voltei para nós falar, sério, para a gente falar de bagunça, que é o que nossa Terezinha está virando é uma bagunça. Está certo. Está virando uma palhaçada. Verdade. Vamos me dizer aqui uma coisa, quais os vereadores eleitos pela população ali do Planalto Uruguai e Dom Avelar? Planalto... Tem algum, deve ter. Eu não me lembro da região. Tem muitos, tem muitos. eu fico... Na realidade, Matias, o vereador não é de Bailanã, de Terezinha toda. Pois é, mas a gente está vendo enfocado o local onde está acontecendo a famosa merda criada por eles. Me desculpe pela palavra. Olha o que que acontece. Ontem, eu sou motorista de aplicativo, eu conheço Terezinha de ponta a ponta. Não vem dizer que eu não sei onde é que tem o problema, que eu sei onde é que tem. Não precisa eu estar ligando dizendo onde é que está o problema. Mas eu estou ligando agora indignado. Indignado de verdade. É pela avenida que fica ali do Dom Avelar. Eu já liguei uma vez falando sobre aquela rua. Eu sei qual é a avenida. É aquela rua que vai estar lá na BR. Isso. Aquela rua ontem, eu passando por lá, eu me deparei com uma pessoa que caiu numa moto junto com a sua esposa. Eu queria que alguém visse a situação que ficou o joelho da esposa daquela pessoa. Está entendendo? Por quê? Por causa de buracos, por causa de serviço mal feito, porcaria, serviço, meia boca. Está entendendo? Isso deixa a gente indignado, cara. A gente paga nossos impostos. Eu sou motorista de aplicativo, eu salto todo dia de manhã para trabalhar. Peça a Deus para me livrar de todos os males que tem dentro dessas cidades, dessas ruas. E eu vou me deparando de rua em rua, vendo buracos, vendo coisas acapando com a situação do piauiense, do terezinense, gente. E está aí todo mundo sentado na cadeira, todo mundo foi eleito, todo mundo foi bater na porta e pedir voto. Mas não faz a parte deles, rapaz. Isso é indignante. Alerta para a Eturbe, né, Chico? Para a Eturbe, 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 e está triste a gente já está sofrendo como está sofrendo, rapaz. É verdade. Olha, o Matias aí... O Matias, muito obrigado pela sua participação, Matias. Eu fico indignado, de nada, meu querido. Bom dia. Bom dia, bom dia. A gente percebe aí que o Matias até chegou a se emocionar, porque na realidade é triste, é revoltante você ver uma cidade em ruínas, uma cidade abandonada, sem rumo. A palavra certa é essa. Uma cidade que está sem rumo. Sem rumo. E aí o mais triste ainda é você saber, é você saber que você votou em cidadãos e cidadãs para legislar, fiscalizar e a grande esmagadora maioria desses cidadãos e cidadãs que lá estão na Câmara Municipal estão subservientes, estão ali a serviço não da população, mas a serviço de uma gestão, de um gestor e aqui eu estou falando não da pessoa, mas do gestor, não estou falando do cidadão, estou falando do gestor, um gestor desorganizado, um gestor sem preparo, um gestor incompetente administrativamente para administrar uma cidade, você vê que é uma gestão que não tem competência nem capacidade de administrar uma cidade da envergadura e da importância da nossa querida Teresina. Então, eu aqui comungo dessa insatisfação do Matias, me compadeço com você Matias, infelizmente a gente tem só que esperar para que daqui a um ano e alguns meses que vai ter um novo processo para se decidir, para se escolher o novo gestor e que a população possa escolher de uma forma mais apurada, de uma forma melhor avaliada para colocar um alguém que realmente tenha compromisso e faça mais por Teresina que do jeito que está não dá para continuar. Aí o alerta, Cláudio, é para, como eu disse, para a Eturbe, que cuida da pavimentação, que cuida da manutenção viária da nossa cidade e o residencial Dom Avelar tem sofrido faz tempo, viu Chico? E fica o alerta para que a prefeitura cuide e olhe com carinho por aquela região ali tão importante da nossa cidade. Verdade. Olha, bom dia a todos os ouvintes, um ótimo dia de trabalho a todos. Fernanda Silva, lá do bairro Renascença. Olha, tem uma pessoa que está ligando para a gente aqui, não dá para atender, mas é do povoado Santa Rita, município de Monsenhor Gil. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Temos mais participação aqui. São várias participações, pessoal ligando aqui, mas não dá para atender. Chico Gomes, me faça um favor. Sim. Vamos falar dos produtos GF8 enquanto nós vamos receber aqui a deputada Tereza Brito que já se encontra nesse exato momento em nossos estúdios que nós vamos não a entrevistar, vamos conversar. Vamos conversar. Meu amigo, olha, a deputada chegou aqui nos estúdios quando abriu a porta aí vem aquele cheiro do perfume. É do Frali. É do Frali. É o Galvão. Ela está usando o Galvão. Esse Galvão quem usa é você? Usa o Falcão. Ah, o Falcão. Esse Galvão não usa você. Agora o Frali me disse o seguinte, Cláudio, esse perfume aqui, Fábio Assunção, Fábio Assunção, Vera Ficha, Geis, Tony Ramos, Tony Fagundes, né? E Leonardo DiCaprio usa esse Falcão. E nós e a deputada não íamos ficar de fora. Se vocês estão dizendo que esses artistas aí da Globo estão usando os artistas de Terezinha também vão usar. Lógico, com certeza. Cláudio Alencaro, Chico Gomes, a deputada Tereza Britos está usando esse perfume. Com certeza, com certeza. O Tássio está usando esse perfume. O Edir, os teclados. Verdade. O Fabrício da Viola e a Geis Variedades. Todos aqui são empreendedores. 739. Papoco VT do Frali no ar, meu filho. É com vontade mesmo, viu? Olá, meu filho, amiga. Eu estou aqui com a Deolinda. Essa Deolinda é mais conhecida do que farinha. A Deolinda é a gente e ações do Atlantis City Náutico Clube. Se você quer ser sócio desse paraíso lindo, um lugar que você lê a sua família, você pode pescar, tem biblioteca, tem berçário, tem parque aquático, vários tipos de toboágua. Olha, é um paraíso. Seja sócio. Estão várias coisas. Não dá para dizer tudo. Não é isso, Deolinda? Sim, Frali. Eu faço parte desse paraíso. Então, vem fazer parte também desse paraíso. Qual é o telefone, Deolinda? Que liga para você e para você ir até a pessoa. Pode me ligar. Eu vou na casa, eu vou no trabalho, eu vou no escritório. Onde você marcar? Me ligue no 869-9978-1989. O WhatsApp é o mesmo número. Se você tiver dúvida, baixa o aplicativo, ó. GFPlay. Meu amigo, nós estamos falando dos produtos de F8. Esse aí, minha amiga, é para pouco. Inclusive, nós inauguramos agora uma empresa, uma das empresas do Frali, inaugurada na cidade de Água Branca. Não é, Chico Gomes? Coxinha, fala, meu filho. Água Branca. E lá nós temos lá, a gerente, você soma lá, a Grace Kelly Rodrigues. Esse nome é muito familiar. Familiar. Coincidência, coincidência. Olha, 2106-9927-2106-9927, vamos aos áudios. Bom dia, Cláudio Chico. Bom dia. Parabéns pelo programa. O coronel é o corretor Lídio. Bem, a culpa da cidade, está desse jeito aí, também são dos vereadores. O vereador é de Teresina. Ele não é de um bairro, ele é de Teresina. Entendeu? Ele é de Teresina, só quer as benesse. Então, rapaz, falar em política e eleição, a gente devia ter uma pessoa como o doutor Roderci Cavalcante, o vereador dessa cidade, o prefeito. Ontem eu fui ali ao lançamento do livro dos embargadores Jams, o doutor Nelson Nery, ele viu lá o empreendimento dele ali perto do Teresina Shopping. Ele se chamou que devia ser candidato, rapaz, fazer tipo um aconteceu no Ceará, uma revolução, o tal de Alessandro Filipe. É empresário ter outra visão. É certo. porque se não fizesse aqui no Piauí vai continuar nessa mesmice. Tá bom? Um abraço. Bom dia, coronel. Um abraço. Coronel Lídio, coronel Lídio, muito obrigado pelo carinho da audiência. Comando Geral, FM O Dia. Olha, nós estamos ao vivo pelo canal 23.1 O Dia TV, afiliado à Rede TV do estado do Piauí, pelo 23.2, nosso canal alternativo. Estamos ao vivo para mais de 50 cidades pela FM O Dia 92.7 e nós estamos ao vivo para o mundo inteiro pelo aplicativo Rádios Net e pelo portal O Dia.com. Nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a deputada estadual Tereza Brito. Deputada, seja bem-vindo ao Dia TV ao Sistema O Dia de Comunicação. Bom dia a todos que nos assistem, nos ouvem. Bom dia a você, Cláudio. Bom dia ao Tássio. Bom dia ao Francisco Gomes. É um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. Prazer é tudo nosso. Nós ficamos felizes da senhora ter atendido o nosso convite. Nós vamos começar a nossa conversa fazendo um levantamento da sua gestão. Como deputada estadual nos últimos anos, meses, nós queríamos que a senhora fizesse esse levantamento para as pessoas saberem quem é Tereza Brito. É, na verdade, na Assembleia Legislativa, nós... Acho que para falar em... Em muito lugar. Em legislativo, eu teria que contar a história de quando eu iniciei tudo, né? Rapidamente. Eu venho dos movimentos sociais da Igreja Católica, onde eu milito ainda e continuarei sempre militando, onde eu tive oportunidade de estar mais de perto com a realidade da população de Terezinha, inicialmente, e posteriormente através do Partido Verde no estado do Piauí. E aí veio, através mesmo de entidades, de pessoas, religiosos, a ideia de me pedir para entrar na política partidária. Foi difícil, inicialmente, porque eu nunca... Não sou de família tradicional da política, não sou de movimento, assim, de ter um padrinho político que lhe oriente, Oriente, eu nortei. E aí, aceitei o desafio, me candidatei, primeira eleição não fui eleita, mas fui muito bem votada. Aí fica um feedback. Já tinha um trabalho muito grande em Terezinha, na área social, na cidade, já tinha até no Vila, com o meu nome, mas era um trabalho intenso, na luta pelos sem-tetos, da cidade. E cuidei dos alagados em 2004, na época, eu fui convidada para ser secretária executiva de Assembleia Social, eram mais de 5 mil alagados, todos os ginásios de Terezinha, todas as escolas da Zona Norte praticamente estavam lotadas. Não me lembro. E aí, o trabalho continuou por Terezinha e eu fui eleita vereadora, me dediquei desde mil máximo, eu vim aqui no carro agora há pouco contando para o rapaz que trabalha comigo, digo, o número de escolas que tem em Terezinha que eu solicitei, levando já o nome das crianças, endereço e tudo, hospital como da Santa Maria da Codipe foi uma luta nossa com as lideranças daquela região, a infraestrutura, a gente solicitava tudo, muitas audiências públicas nos bairros de Terezinha, solicitando as melhorias, levando o poder público para os bairros. Pautamos o orçamento popular naquela época, levávamos ônibus e ônibus de pessoas para eleger as prioridades, então foi um trabalho, uma caminhada intensa, e aí eu senti necessidade de não só mais legislar em Terezinha, mas no Piauí, porque eu abracei muito a causa, além da causa ambiental, eu sou uma deputada de pautas, então a pauta ambiental foi uma pauta que eu abracei sempre, porque é a pauta do Partido Verde, uma das, mas também a pauta da saúde. Nós aqui tínhamos um problema sério, o sistema de saúde na rede hospitalar de urgência e emergência completamente colapsado, e eu abracei essa pauta e fui para dentro daquele hospital de urgência de Terezinha, na H.O.T., uma época que morria 25 pessoas por dia, uma época que tinha 700 pacientes, onde só tinha 289 leitos, uma época que todos os corredores eram superlotados. Essa época não foi longe, não, de 2010 para cá até 2015 foi assim, o hospital de urgência de Terezinha. E aí eu produzi dois relatórios, entreguei dois ex-ministros, o Temporão e Padilha, e recebi resposta de que o Piauí tinha leitos, precisava organizar. E aí eu senti a necessidade, porque as pessoas que vinham para Terezinha eram de outros municípios. E um dos problemas que mais aflindia e ainda aflinde o piauiense em pesquisa mesmo, se você fizer, ainda é a saúde pública. Temos problemas sérios de segurança, mas a saúde, ela aflige todos os municípios do Piauí, porque as pessoas precisam de um sistema que atenda dignamente. E aí eu senti essa vontade de ser candidata a deputada estadual e eu fui candidata a primeira vez, não ganhei, fui a segunda, não ganhei, segunda eu trabalhei muito, e aí na terceira eu fui conseguir, tive essa oportunidade dada pelos piauienses, né? E aí de lá eu tenho dado de mim o máximo, mesmo com a pandemia, nós não paramos, o trabalho tem sido intenso. 2019 eu lutei para ser presidente da comissão de saúde, não foi fácil, mas consegui, tive o apoio inclusive do presidente da casa, era contra, ou seja, o governo era contra eu ser presidente da comissão, porque sabia que eu ia trabalhar muito, e aí nós abraçamos essa saúde, percorremos, em 2019, 26 hospitais, desses 26 hospitais, 14 eu fui sozinha, e a equipe da da SESAP se encontrava comigo lá, e eu ia fiscalizar, fazia um levantamento minucioso, fiz esse levantamento minucioso, encontrei uma rede colapsada, em termos de, desde a infraestrutura, como no hospital Tiberio Nunes, terrível a infraestrutura de lá, pacientes jogados em corredores com 16 dias esperando uma cirurgia, não tinha um lençol no hospital, tinha uma dívida imensa, uma coisa assim, terrível, um hospital sem nenhuma humanização, os médicos entregando a carta de demissão com seis meses, médicos não, todos, só médicos não, mas médicos, enfermeiros, todos, todos, mas os médicos que entregaram as cartas, seis meses de salários atrasados, e aí, esse retrato nós encontramos lá em Picos, os banheiros, ninguém conseguia entrar no banheiro, no hospital, daquele que, mais de 40 anos, tinha os leitos, as camas, era daquela época, de 40 anos, quando foi inaugurado, e aí, nós levamos essa situação para o governador Wellington Dias, para o secretário, então assim, foi um trabalho muito intenso, um trabalho muito grande, e teve respostas, nós conseguimos, o hospital de Picos hoje, ele tem um pronto-socorro totalmente colapsado, precisa de uma retaguarda imensa, mas a parte interna do hospital foi toda reformada, foi toda melhorada, e isso deve ser esse trabalho que eu fiz, e o trabalho do Ministério Público. Deputada, falando de saúde, eu acompanho bem de perto na Assembleia, por favor. Só para finalizar, para não cortar meu raciocínio, então, mostrando para vocês que o trabalho que nós temos feito, nós pautamos essa questão da saúde, de norte a sul, nós fomos a corrente do Piauí, nós fomos a Parnaíba, terra do ex-secretário, e todos esses hospitais, nós vimos que tinha muitas deficiências, como ainda tem, precisa sim de uma atenção muito grande, muito grande para melhorar, para nós estruturarmos a saúde pública do Estado do Piauí. Como é um processo antigo, que vem aí de mais de 30 anos, sem um investimento maior, foram feitos agora durante a pandemia do novo coronavírus, foram feitos parte desses investimentos, mas é preciso ainda muito, precisa fazer hospitais como em Picos, é preciso fazer um hospital em Floriano para atender toda a grande região, é preciso investir em laboratórios, é preciso investir em equipamentos, é preciso investir em concurso público para ter uma equipe permanente, é preciso investir em qualificação, é preciso um grande investimento, e eu quero continuar na Assembleia para fazer esse trabalho, e cobrando, e fiscalizando, e pedindo para que a gente consiga melhorar toda a saúde pública do Estado do Piauí, mas não só a saúde pública, nós pautamos a UESP, nós iniciamos na reforma administrativa, quando o governador, o ex-governador, encaminhou para a Assembleia, em março de 2019, e lá ele extingui alguns órgãos importantes, como coordenadoria das mulheres, como coordenadoria de juventude, idoso, e eu pautei que aqueles órgãos eram importantes continuar existindo e funcionando, e aí eu fui para cima. Muito bem. Deputada, falando sobre saúde... A UESP também, viu? A UESP, quando eu cheguei na Assembleia, a UESP faltava professores para 400 disciplinas. Estive agora, recentemente, com o reitor, e ele disse que, no momento, não tem falta de professores nas disciplinas. Se não é verdade, isso não é eu que estou dizendo, é ele lá. Mas dizer que, remanejei recursos para a UESP, só em dois anos, foram 5 bilhões e meio. remanejei recursos para a saúde. Esse ano passado, foram 12 milhões de remanejamento, tornando o orçamento mais justo no estado do Piauí. Então, eu tenho pautado os problemas e tenho levado ao governo, tenho cobrado. Eu digo que eu tenho ajudado mais essa gestão, que não sou da base, do que os deputados da base, porque eu vou lá, eu vou e loco, eu cobro e eu solicito as melhorias. Você não era mais da base. Não, eu não sou da base, eu não tenho um cargo no governo, não quero cargo, eu continuo, eu estou aqui uma deputada independente, voto com as minhas próprias convicções. Ontem mesmo, eu fui para a tribuna e disse, do jeito que eu me comportei antes, que eu queria, fiz uma audiência pública, cobrei redução do ICMS, antes mesmo de ter essa lei federal, eu cobrei, eu pautei, e isso, eu continuo com a mesma posição. Eu quero redução do ICMS nos combustíveis, que é uma demanda imensa da sociedade, 31%, é preciso sim reduzir, isso aí eu venho com esse discurso, não é de agora, não é de antes mesmo, que é necessário. Então, assim, eu continuo com a mesma Tereza Brito, se eu mudasse, não era Tereza Brito. Deputada, e o PV vai estar na convenção com o PT? Nós estamos numa federação feita nacionalmente, onde nós temos que respeitar, a convenção será feita, sim, pelos três partidos, num espaço onde cada um vai ter seu espaço, o espaço do PV vai ter, onde vai ter a convenção do PV, vai ter o espaço do PC do B, e vai ter o espaço do Partido dos Trabalhadores, mas é uma convenção de uma federação, e eu tenho que respeitar, senão não serei nem candidata, porque não é permitido, ou seja, se eu não caminhar de acordo com as diretrizes do registro do estatuto da federação, eu posso ter penalidades, e eu quero continuar, na Assembleia Legislativa, eu quero continuar firme no interesse da população. ontem a senhora participou de um ato que o pré-candidato PT, Rafael Fonteles, também estava, o ato do pré-candidato Jadiel Alencar, deputado federal, como é que a senhora espera trabalhar isso na campanha, estando em uma federação que tem o PT, que tem Rafael Fonteles, que tem o ex-governador Welton Dias, mesmo você fazendo essa linha independente, como é que você espera trabalhar isso junto à sua militância durante a campanha? Na verdade, o evento de ontem foi promovido pela vereadora Pauliana Rocha, eu e a vereadora temos um trabalho juntos, a vereadora tem mais de 10 anos de filiada, ela foi apoiada por mim, eu fui apoiada por ela em 2014, fui apoiada em 2018, eu apoiei a vereadora em 2016, ela foi candidata junto comigo, em 2020, eu apoio a vereadora, minha vereadora, minha amiga, ela é uma pessoa fiel ao partido, ela está também seguindo as diretrizes da federação, como a militante verde, como a vereadora verde, lá, a minha fala é a de sempre, eu disse, eu quero para o Piauí uma saúde pública eficiente, eu quero para o Piauí segurança pública para a população, eu quero concurso público, eu quero políticas eficientes, eu quero um choque de gestão, eu quero um choque de gestão, foi isso que eu disse para o Rafael, nós do partido verde estamos na federação, vamos respeitar a federação, mas nós queremos isso, nós, como eu disse, eu ajudei mais esse governo, eu ajudei mais o estado do Piauí do que os deputados da base. Vamos aos nossos ouvintes, telespectadores, o Benilson da Santa Maria. Bom dia, comando geral, bom dia aos ouvintes, bom dia, deputada Tereza, aqui quem fala é Benilson Silva, da Santa Maria da Codipe. e a minha pergunta é, deputada, o que faz hoje a senhora estar no mesmo palanque do pré-candidato ao Senado, o Elton Dias, junto com o Rafael, se bem há pouco tempo nas articulações aí a senhora ficou de fora e todos que acompanham nos bastidores viu a sua insatisfação na formação dessa conjuntura política aonde a senhora não foi contemplada. Agradecer a pergunta do Benilson e dizer, Benilson, que a federação, ela foi feita a nível nacional, ela veio de cima para baixo e foram 27 estados e o Distrito Federal, inclusive, que discutiu também, dentre os 27, seis estados foram contrários, mas nós moramos no Estado Democrático de Direito onde a democracia prevalece e essa democracia, ou seja, os 21 estados e o Distrito Federal venceram, né, os que não queriam. Eu tenho uma história no Partido Verde de quase 20 anos, milito, minha base política no Estado também é o Partido Verde, construímos uma, um, toda uma história política de trabalho dentro do Partido Verde, a federação é um processo de quatro anos, mas pode até ser antecipada a saída, desde que os, que o partido ultrapassa a cláusula de barreiras, então, como disse o meu presidente nacional, é um momento que nós estamos vivendo difícil, onde o partido precisava, sim, ser federado e para poder sobreviver. continuar existindo, porque o único partido planetário no Brasil é o Partido Verde. Ele tem aqui, ele tem na Alemanha, nos Estados Unidos, ele tem mais de 120 países do mundo. Então, um partido que eu me identifico, um partido que eu militei e milito, que eu gosto, eu saí diante de uma situação dessa, eu não tinha como sair. Mas eu não mudei meu posicionamento, não mudei minha postura de forma alguma e mesmo no palanque eu sou dura, como ontem me disseram, você foi muito dura. Mas se eu não fosse dura, se eu não fosse verdadeira, não era a Tereza Brito. Então a Tereza Brito é essa que vai sim dizer a verdade sempre e vai cobrar aquilo que tem que ser feito para o Estado do Piauí. Tá certo, a nossa vontade era de continuar conversando com a deputada, mas o nosso tempo estourou. vamos falar sobre o parto humanizado, sobre várias coisas, mas vamos em outro momento, claro, abordar tudo isso. Se não, vamos... Se não tem mais tempo, é? Que pena. Eu queria tanto falar da lei de humanização do parque, que é tão importante para o Piauí, mas podemos voltar a posteriormente. vai voltar sim. Porque tem o medo da vanduza chegar ali correndo, eu vou entrar no mar. Deputada, suas considerações. É, agradecer essa oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizá-los pelo programa, com uma grande audiência. Muito obrigado. Aqui na nossa capital e também nas cidades aqui entre rios, dizer que nós estamos à disposição e que queremos o melhor para o Estado do Piauí, que a população de Terezinha, do Piauí, toda a população que nos assiste, confie na Tereza Brita. Tereza Brita é a mesa de sempre, uma mulher autêntica, verdadeira e que só quer uma coisa, o melhor para o povo do Piauí. Muito bem. Nós queremos. Nós agradecemos a sua presença aqui no Sistema Dia de Comunicação, deputada. Obrigada. Chegamos ao final do programa, Chico Gomes. Até amanhã, se acendeu, nos permitiu um abraço. Bom, muito bem. Vamos falar da Limáquinas, meu filho. É, porque eu pensei que era para ir embora. Limáquinas, põe rapidinho aí a Limáquinas, vamos falar da Limáquinas. Olha, a deputada vai comprar a máquina dela de costura lá na Limáquinas, não é? É, é, você vai na Limáquinas e você vai encontrar as melhores máquinas de costura, as máquinas industriais você encontra na Limáquinas da Barão de Gurgué, ali em frente ao Campo da Vermelha. A máquina zigue-zague, a máquina inteligentíssima. Minha amiga, você está afim de montar o seu próprio negócio, está afim de costurar o fundo das calças do maridão, vai lá, compra na Limáquinas, o chapéu de couro do nosso amigo Benilson, até máquina para costurar jimbão de vaqueiro, lá tem aí, vai na Limáquinas, analisando Nogueira no centro de Teresina, Limáquinas na Barão de Gurgué e na Vermelha e também, você vai lá e chega, diga que ouviu o programa Comando Geral e nós falamos da Limáquinas, promoção para você, um desconto super especial. Limáquinas com a gente no Comando Geral. Fim de programa, Chico Gomes, Carso, um abraço, não tem mais tempo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos aclarar aí na parada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.